Não, você não pode deixar para receber qualquer valor depois da data de realização da festa. O cliente muitas vezes, ele fecha a festa sem poder. Eu até sempre brinco, eu falo, o cliente atrasa a conta de luz, mas ele não deixa de festejar a festa do filho. E se por acaso você deixar qualquer valor para receber depois da festa, o cliente vai estar na depressão pós-festa. Primeiro porque já passou, já perdeu ali aquela fase da preparação que é tão gostosa. E segundo, ele vai estar liso porque todo cliente gasta além da conta. E aí você deixou para receber um valor, você vai cobrar. Você acha, sinceramente, que ele vai pagar a conta da luz que está para ser cortada ou ele vai pagar o decorador? Com certeza você não vai ser mais a prioridade. E aí você deixou de receber o valor e ainda pode correr o risco de perder o cliente. Porque ainda vai te dizer que tu é chata, importuna e ainda fica cobrando o tempo todo. Então, não quer arriscar, recebe antes. O cliente quer pagar parcelado, está apertado, parcela com cartão de crédito. Hoje, qualquer pessoa, jurídica ou física, consegue ter aquelas maquininhas. Uma forma de você disponibilizar um parcelamento. Agora, nada de depósito programado, nada de cheque pós-datado, nada de conta para frente. Porque senão você vai dançar.